Antes de mais, um pequeno disclaimer. Se és um milenar ou qualquer outro jovem que julgue que Fortnite é a vida, por favor, não continue-os a assistir a este vídeo. Esta análise é para a velha guarda, os dures old school do gaming que passaram os anos 80 e 90 nos filmacentes de salões de arcade a ver os jogados Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage, Dinosaurs in Cadillacs e Golden X. E não aqui estás? Então siga sempre para a direita batendo em todos os que aparecem na frente. Fight and Rage é um beat'n'up produzido pela SEBA Games, ou melhor, o produtor Sebastián Garcia e Gonçalo Varela na composição do som, quando foi lançado originalmente no PC em 2017. Mas chega agora fresquinha à Switch e Xbox One com a ajuda do estúdio Bleedworks. O jogo é tão retro, mas tão retro, que o estúdio ainda decidiu mesmo replicar o efeito de redoma de vidro e simular os ecrãs CRT com imagens em linha das máquinas arcade de salões de jogos. É uma carta de amor a esses tempos em que os jovens com menos de 16 anos não podiam entrar nesse antro proibido que eram os salões de máquinas arcade de videojogos, onde era necessário moedas para jogar. É difícil de olhar para este jogo de arcade sem de ser as devidas comparações com o qual faz a homenagem. Os jogadores escolhem a sua personagem, neste caso Ricardo e F. Norris, e partem por uma senda de pancadaria, esmorrando tudo o que aparece pela frente, sejam touros de luta livre, porcos do wrestling ou dobermans com um grande cabral. Os inimigos até têm nomes que fazem referências a clássicos dos arcades, como o T-Bizen ou o Battle Turtles, este em homenagem ao Turtles in Time da Konami, outro jogo do género. As personagens executam uma série de combos, pegam-nos inimigos e arremessam-nos uns contra os outros, pegam-lhe facas, tubos e caixotes de lixo, tudo serve de arma improvisada. E os inimigos surgem às vagas, enquanto se deslocam para a direita como mandam as regras, até ao boss final. As personagens apenas têm 3 ações, salto, ataque e um ataque especial, mas como é óbvio, mediante o contexto e o posicionamento dos inimigos, é possível executar algumas combinações e combos conjugando com as direções. Na prática, este jogo será um festival de esmagar botões, mas isso não significa que seja mau. E se jogarem com mais de 2 amigos, em formato cooperativo, a experiência é necessariamente ainda mais divertida. A produtora foi tão a fundo nas suas inspirações que até reproduziu algumas das frustrações dos jogadores neste estilo de jogo. Em primeiro lugar, o caos jurado pela quantidade de inimigos à nossa falta, a atacarem por todo lado. Mesmo motas que temos de saltar e pontapear o condutor. Por outro lado, os inimigos e até os bosses que fazem ataques fora do ecrã, numa batota que por vezes dá vontade de atirar o comando ao ecrã, como nos velhos tempos. Mas nem tudo são rosas, e o jogo está longe de ser fácil. Apesar dos contínuos infinitos, o jogo raramente tem checkpoints, o que se perderem as vidas recomeçam praticamente o nível. E se chegarem ao boss, terão de matar primeiro todos os seus lacaios. Por isso, boa sorte ao chegarem ao boss com o máximo de energia e vidas possível. Há uma mecânica de gestão de barreira de energia do especial, ou seja, podem ativar habilidades especiais com a respectiva barra, mas caso esteja a zero, esta vai buscar à saúde. E significa que numa situação de aperto, mesmo gostando um pouco de energia, podem sempre causar mais danos aos inimigos com o uso dos especiais. O jogo tem 10 níveis para finalizar, mas nem todos estão disponíveis numa primeira experiência. A longevidade prende-se com as mais de 50 variações de finais, mediante algumas escolhas, níveis escolhidos e até a personagem com que jogam. Há ainda modos alternativos, que podem ser comprados com moedas amelhadas, nomeadamente Score Attacks, ou modo survival para referir alguns. Fighting Range é uma bela homenagem aos clássicos dos arcades, e é uma experiência divertida para jogar nos intervalos dos grandes lançamentos desta época natalícia, sobretudo quando recebem visitas de amigos em casa. No entanto, não é fácil, e até é frustrante, devido à falta de checkpoints, o que obriga a retirar longas extensões no cenário, tudo como nos velhos tempos. Obrigado por assistir!